Olá meninas, tudo bom? Eita como faz o almoço Vou baixar essa música porque eu tô com medo De dar copyright, calma aí Estou fazendo nigiri Que é aquele tringulinho de Tringulinho de arroz Ai, acabei de perceber que não tem alga em casa Alguém me manda uma alga Aí eu já lavei o arroz Talvez a qualidade da live não esteja muito boa Porque eu tô fazendo pelo celular Tá muito ruim a qualidade da live? Porque assim, eu saí do Teco Tecos Tá boa? Sério? Não Nossa Mas então, vou fazer o nigiri Eu queria alga, mano Eu esqueci de comprar alga, que depressão Agora vou pôr água aqui Respeita Faz eu de pula e pula e seta até acabar o fogo Vai, pica o fogo Três xícaras de água Pra duas de arroz Ai Ai, obrigada pelo salve, Mateus Sete meses Sete meses, mano Quer isso? Daqui a pouco eu nasço no frio Ó gente, então daqui Tô fazendo arroz Coloquei em fogo alto até ferver E quando ferver abaixo o fogo Então vamos lá, meninas Agora fazer o nosso patê de atum Fiz a minha mãe comprar quatro latas de atum Porque eu tô viciada em unigiri Ó, receita especial da Bia, tá bom? Vixe Ah não, tem maionese sim ainda Olha a marca dessa maionese Saúde Eu tenho certeza que eu esqueço do meu salve Estamos tentando atum Olha, isso aqui não vence nunca, gente Tá pra 2027 Ai, como ele é no óleo Quando é ralado, o óleo entra nas entranhas do atum Já te contaram o que atum é? Um peixe? É peixe! Se eu desse atum pro fofuxo, eu não queria me perdoar Aqui também, só que como ele é em pedaço Ele não consegue penetrar tanto no atum Aí o ralado fica muito oleoso Aí eu achei péssimo Não gostei Eu pedi e falei Mãe, compre em pedaços, por favor Aí ela comprou Obrigada, mãe Eu sempre coloco a tampa pra ferver as coisas Porque, ó, ó, a linha de física A tampa, ela aumenta a pressão Aí quando a pressão tá mais alta O ponto de fervura muda Tanto que se você fizer comida Numa cidade litorânea E você fizer comida numa cidade mais alta Vai mudar a temperatura de fervura da água, sabia? Sabia? Não Então é bom você tampar a panela pra ela ferver logo Aí depois você já pode descampar Porque é mais fácil subir a temperatura do que cair a temperatura Então a temperatura não vai cair e parar de ferver Ela vai ficar... Mano, se a qualidade dessa live estiver boa mesmo Eu vou postar isso aqui no YouTube Sabe o que eu queria? Ter duas câmeras Porque aí Eu podia filmar uma minha cara falando E outra eu deixava filmando fazendo comida Ah, é, gente, é bom não abrir tudo? Eu abri muito já Ai, caraca Ai, meu Deus É bom você abrir só uma frestinha Pra você jogar o olho fora Aí vocês comentam Toma um chocolate Toma um... Sei lá, meu Toma uma... Torta Vocês lembram da nossa cantada da torta? Seu paipadeiro Por que você é uma torta? A menina não vai gostar muito Não faça, gente Brincadeira Tá? Eu vou te jogar o óleo aqui Do atum Ó, o arroz tá quase... Vou mostrar Tá tudo torto Nossa, deve ter dado pra enxergar muito, né? Embaçou tudo aqui O arroz Então, meninas, eu coloquei todo o atum aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu queria limpar esse saco Pra que caia o óleo do atum aqui no saco Ai, eu devo ver todo o arroz Socorro, meu Socorro, meu Socorro, meu Socorro, meu Socorro, meu Socorro, meu Gente, eu tô achando que o chat tá bugado Matheus, você tá aqui? Ai, não sei, tô confusa Como que eu descubro se a live bugou? Eu vou fazer o seguinte Ah, eu não sei se eu reinicio Eu vou reiniciar, eu vou reiniciar Dá F5 aí, galera Recarrega a página Você pega, tipo, uma colher de maionese assim Duas Oi, gente Reiniciei a live Porque assim, tinha 15 pessoas na live E ninguém tava falando nada Eu achei estranho Então, ó, peguei a maionese aqui Tipo, duas colheres de maionese, mais ou menos Agora eu vou pegar o miso Que não é obrigatório se você não tem Mas eu, como eu tenho Eu tenho, vou colocar Tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Vou pegar uma colher assim Pegar meu miso Que tá no saquinho ainda Porque até agora eu esqueci de perguntar pra alguém que sabe Se pode tirar desse saquinho Nossa, tá bem amarelo Estamos falando várias coisas que você não tá vendo Tá Vou fazer o seguinte, então Eu vou fechar a live de novo Daí eu vou fechar o aplicativo E vou abrir de novo Gente, esse aplicativo é bugado? Vamos sair do beta Por favor, meu Voltei Pela décima quinta vez Voltou Voltou, meu Deus Aê, voltamos Aí meninas, agora a gente misturou a nossa maionese Então agora vamos misturar o atum com a maionese Nossa, gente, que caos de live, viu? Mano, chat bugou de novo? Nossa, eu acho que bugou de novo chat, mas não é possível Não é possível, cara Ai, tem um botão aqui Ah, não, mas eu achei... Ah, é virar a câmera Porra, meu, vocês tão vendo eu assim, né? Vou ficar assim Ai, meu Deus do céu, vou chorar Eu não sei mais o que fazer Gente, eu vou reiniciar Eu vou reiniciar de novo Sabe... Jossa aqui, tá? Dá a F5 aí que eu vou reiniciar de novo isso aqui Nem sei o que fazem mais, já tô até desnorteada Oi! Arthur Som, som, testando o som Tô vendo, tô vendo o chat Chate, por favor, fica aí, chat Ajuda o chat a ficar ali Não deixa o chat ir embora, por favor Que a gente nunca fez mal pro chat Pra ele ficar dando esse miguel em nós Gente, arroz tá pronto Atum tá pronto Vou fazer o temperinho do arroz agora Mãe, tá... Falar... Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Só se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais medo por causa do amor Eu gosto de temperar arroz com vinagre Mas o onigiri não é temperado com vinagre Com vinagre de arroz Água Açúcar e sal Tudo isso junto vão O chari Mas como não vai chari Então eu só toquei vinagre mesmo Já que tô fazendo um negócio que nem é pra fazer Vou fazer da minha cabeça O Ajinomoto tem duas formas Aí começa a tocar BTS Do nada Dá pra você pôr o Ajinomoto no arroz e misturar Ou na hora que você for amassar o bolinho Você coloca o Ajinomoto na sua mão Aí você vai amassando o bolinho Eu escuto no total três músicas do BTS Uma mamãe, uma mamãe Vocês pararam aqui pra falar? Bugou de novo Gente, bugou de novo né Não sei meu cara, o que que eu fiz? Caramba O que que eu fiz, cara? Eu to aqui, né Fazer uma live cozinhando, cara Eu não sei o que eu fiz pra Twitch Eu não sei, cara Não tá precisando do chat, cara Sem chat é muito triste, entendeu? Ó, vou fazer um onigiri aqui Só pra ficar gravado Vamos lá Primeiro, eu vou molhar minha mão Que a gente molha a mão Pro avôs não ficar grudando na mão Imagino que a gente tá falando e vai respondendo Como que eu vou imaginar o que vocês tão falando? Mas a gente não tem muita escolha, entendeu? Tudo Coloquei um tanto de arroz aqui na minha mão Estão vendo? Não Aí eu dou uma live amassada assim Tento deixar um formato parecido com um triângulo É tipo uma caminha que tu vai fazer assim, ó De arroz Dá uma amassadinha Pra ele dar uma formadinha Aí você pega um pouco da nossa mistura de atum Atum, missô e maionese Eu coloquei aqui Mas geralmente o povo faz só atum e maionese mesmo A gente faz salmão com cream cheese Aí eu coloco mais arroz aqui em cima do atum Gente, tá agudando ainda essa coisa Ai, gente, sabe? Hum Aí Agora eu começo a apertar assim Mas com cuidado Porque como tem um recheio aqui no meio Tem gente que faz uma nigiri sem recheio, né? Mas como esse aqui tem um recheio no meio Se eu apertar muito ele explode, né? E transborda pros lados Eu começo Tentar fazer um triangulinho Tá pronto Tcharam Tcharam É, eu vou comer eles Eu vou comer ele agora Porque eu tô com fome Tô cagado de fome Pessoal nem tem amor de amassar Ah, mas ficou bonitinho, gente, ó Ficou bonitinho Lindo Vamos almoçar Vamos almoçar Hum 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 Passa por baixo da mesa Hum Hum Aí Tem a alga, né? Japonesa Que é o nori Geralmente, pessoal Eu gosto de cortar ela no meio Porque eu acho ela muito grande pro onigiri só E coloca a alga em volta do onigiri Onigiri Mas só na hora que você for comer Porque é gostoso comer com alga crocante E a alga quando ela entra em contato com alguma coisa úmida Ela fica mole Então é bom colocar só na hora que você for comer Mas não tem alga em casa Então eu tô comendo assim mesmo Bem recheado, tá, meninas? Eu achei que ia transbordar esse Porque até que eu coloquei bastante recheio, mas não transbordou Mas façam, gente É muito... Mano, é muito fácil de fazer Eu gosto muito de fazer porque é muito fácil Hum, caiu! Caiu tudo assim Hum E é muito bom você fazer E depois deixar uma noite inteira na geladeira Não precisa É até bom comer quentinho Mas depois que ele gela Ele dá uma firmada Ah, mano! Ué! Eu senti que caiu, mas não caiu? Cadê? Ficando louca, gente Muito bom, tá, amores? Muito bom! Muito bom! Depois eu vou salvar esses sete pedaços de live que a gente fez Que a gente reiniciou várias vezes E vou postar lá no YouTube, tá? Ai, achei o que derrubei Pisei e virou uma massa de arroz Agora que eu acho que vai demorar dez anos pra sair do tapete Espero que minha mãe não esteja vendo essa live Nenhum vídeo do YouTube Bom, gente, é isso Claquete Não, pera! Não, pera! Não, pera aí, só!